Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Inciso 2. Perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inciso 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Título 3. Da Prevenção. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70a. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, inciso 1, a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. Inciso 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Inciso 4. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Inciso 5. A inclusão nas políticas públicas de ações que visam a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Inciso 6. A promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta, focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Artigo 70b. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma desse estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposo ou dolosos. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei. Capítulo 2. Da Prevenção Especial. Seção 1. Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo, cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no involucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária que se destinam. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, arma e munições e deverá respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas, as que realizam apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Seção 2. Dos produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de Inciso 1. Armas, munições e explosivos. Inciso 2. Bebidas alcoólicas. Inciso 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Inciso 4. Fogo de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Inciso 5. Revistas e publicações a que alude o artigo 78. Inciso 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3. Da autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando A linha A. Tratar-se de comarca contínua a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. A linha B. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado 1. De ascendente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovar documentalmente o parentesco. 2. De pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, inciso 1, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Inciso 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado especialmente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliar no exterior.